A partir de agora teremos encontro na cozinha durante dois meses, na primeira temporada do Inside Cooking Delano. E hoje o desafio, claro, assim deste como de todos os outros, é aprender a cozinhar. A gente vai ter sempre um chefe como convidado para ensinar na prática como fazer esses pratos saborosos, rápidos, fáceis. É o que você vai ver. Inside Cooking Delano, a partir de agora você é nosso convidado para um desafio. Aprender a cozinhar de forma prática, eficiente, rápida e também a replicar, fazer isso em casa, um desafio mais particular com os amigos. Ou seja, a arte de cozinhar está em alta, no Inside TV não seria diferente, é por isso que a gente teve essa ideia inicialmente de já aceita pela Adriana e o Abdon, que são donos Adelano no Piauí. A franquia está presente, a gente vai apresentar para vocês essa cozinha maravilhosa. E a cada programa também um arquiteto convidado para decorar a mesa. E hoje, olha só, a estreia com o Júlio Santana, que é o diretor do quadro. Isso porque ele é apaixonado por gastronomia, de fato. E também comanda muito bem a publicidade, a propaganda, e o quadro tem esse objetivo, ser algo bonito e encantador, né Júlio? É verdade, eu acho que... Desafio duplo para você, hein? Desafio duplo. Como diretor e como gourmet hoje. É, eu costumo dizer que eu não sou gourmet, eu sou um cozinheiro curioso, né? E eu achei bastante interessante quando a gente conversou a respeito da formatação desse quadro, porque a gente tem a sensação que é muito fácil cozinhar, quem sabe? Mas quem não sabe, acha que é muito complicado. Então a gente vai quebrar esse paradigma da dificuldade de cozinhar aqui em alguns programas. A gente planejou fazer oito programas e eu acredito que vai ser bem divertido. Pois é, o desafio é bem maior porque, de fato, eu nunca aprendi a cozinhar. Já morei com amigos, em apartamentos, só homens, então teria que revezar na cozinha e sempre foi um desastre. Eu acho que a gente tem uma segunda chance, não é? A segunda, a terceira e assim por diante. E o espaço é inspirador aqui na... Aqui nós estamos com o avental, né? Bonito, todos os convidados vão ganhar o avental aqui na... Todos os convidados, os chefes, né? Os chefes, isso, que vem te ensinar, essa intenção é ensinar você que... A Kalina caprichou, né? Tá muito caprichado, né? Agradecer a Kalina Rameiro pela disponibilidade e por ter feito um material tão bacana pra gente utilizar aqui nos programas Inside Cooking Belanda. E além do chefe, do arquiteto, a gente também vai reunir convidados pra degustar. O Júlio também estará entre eles, sempre com armas crítico, de quem sabe, de quem conhece mesmo a cozinha. Eu quero que você me apresente. Primeira coisa, vamos lavar a mão, né? Lavar a mão, olha só. Chegou na cozinha. Você não tá fazendo nada, aproveita pra lavar a mão. Lava sempre, né? E você usou alguma coisa, aproveita pra lavar a mão. Porque é a nossa principal ferramenta na cozinha, né? As mãos. Então é importante sempre a gente manter ela bem... E o alimento exige isso, né, Júlio? Mais cuidados, né? É verdade. É um alimento que a gente vai compartilhar, outras pessoas vão fazer o consumo junto com a gente e aí é importante estar com a mão sempre limpinha. Aí, Rivanidu, o seu primeiro... O primeiro desafio. Então, o que que é, hein? Seu primeiro insight, a gente vai trabalhar hoje. A gente vai fazer uma coisa bem simples, tá? A gente vai fazer uma salada de tomate, muito rápida. Super prática. Muito rápida. A gente vai fazer umas abobrinhas grelhadas, ok? E nós vamos aprender a cortar uma picanha, né? Meu Deus. E essa picanha, pra que ela não seja simplesmente uma picanha, e aqui a gente não tem churrasqueira, ah, dá pra fazer picanha em casa? Dá pra fazer. A gente vai fazer na frigideira, utilizando ela bem quente, e a gente vai finalizar ela com um alho bem torradinho. Súlio, eu já tô com medo, porque você que tá escolhendo, né, como diretor do quadro, os pratos, então você inicia logo com picanha, rapaz. É, o mais simples, né? Eu acho que você vai ter um desafio crescente a cada programa, e vai ser bastante interessante. Como eu sei que seu objetivo com a gente é grande nesse quadro, certamente deve ser um prato fácil. É um prato fácil. Ou seja, a gente vai desmistificar tudo isso na cozinha. Totalmente. Então, o que que é importante a gente ter aí, Rivanidu? Boas facas, né? Então, essa faca aqui, um segredinho, pra quem não tem uma tchaira pra poder amolar a faca em casa, usa a parte, não da lâmina, a outra parte, o doce da faca, né, pra amolar a outra. Então, aqui eu vou te dar uma faquinha, eu vou ficar com outra. Aqui eu já lavei previamente esses tomates, aí nós vamos cortar o tomate. Com qual dessas facas? Você vai cortar com essa e eu com essa daqui. Corta normalmente, em quatro... Primeiro, ó, a gente vai tirar esse... Onde fica o cabinho aqui, no pé de tomate, ok? Cuidado, né? Aqui eu já tirei, do jeito que você tá tirando ele. E os dedos, né, Júlio? Tem que ficar pra fora, isso? É, os dedinhos tem que ficar na mão, sem cortar, né? Ok, aí eu vou cortar aqui o fundinho desse. Tá vendo? Ele fez rápido e eu ainda nada aqui. Ótimo. Aí eu vou cortar o fundinho do tomate aqui. Então, agora você apoia esse que você cortou aqui em cima, né? Olha só o que a gente vai fazer. Eu vou cortar esse tomate no meio. Aqui, duas rodelas eu tô fazendo, mas eu não deixo elas separadas. Olha lá, cortou, né? Pode movimentar a faca e pode colocar força. Aí você apoia. Agora eu vou cortar no meio, segurando. Pode... Aqui, ó. Totalmente? Olha aqui como que eu fiz. Isso. Totalmente. Pode colocar força e segura pra que ele não espalhe. Ótimo. Agora você vira aqui e corta de novo. Menina, é difícil isso. Qual dificuldade? Pronto, ó. Olha só que legal. Olha. Todo cortado o nosso tomate, né? O meu ficou topo, os pedaços maiores que os outros. Vou colocar aqui na nossa travessa. Pronto. Aqui, ó. Olha como demorou. Essa parte não usa? Não. Não, prefiro não usar. Viu? E aqui, ó, o que eu vou colocar? O preço da tomate está bem caro. Aqui eu vou colocar um salzinho. Coloca o salzinho moendo aqui. Vira ele, né? Pode segurar e moer. Isso. Pode colocar um pouquinho mais. Ótimo. Né? Aí colocar um azeite. E esse sal é especial? Não, é um sal comum. Um sal que... Só que ele está no moedor pra facilitar. Azeite é comigo mesmo. Tá ótimo. A gente colocou o fiozinho de azeite. A gente não vai usar... É... Vamos cortar aqui. Corta aqui o limão. Eu não vou cortar desse jeito que ele sai menos caldo. Então vamos cortar a lateral aqui, ó. Então a gente cortou o tomate. Foi muito trabalhoso, né? Passa assim também, Riva Lino. Você vai espremer o suco. Tirar isso aqui? É isso daqui, ó. Que você cortou. Né? Ok. Então aqui tem sal. Limão. Tem limão, né? Olha só que legal. Acende a luzinha aqui da nossa gaveta da Adelana. Isso aqui é a maravilha dessa cozinha, né? Tá pronta a salada. A gente vai fazer um corte chamado bife de tira. Bife de tira. Tá bem, pessoal. Então eu vou tirar esse primeiro pedaço aqui, tá? Ó, tá aqui. Pronta aqui a nossa carne. O que eu vou fazer? Você coloca sal na hora de preparar. Se você coloca muito antes, o que o sal faz? Ele desidrata a carne. Então se você coloca antes, ela vai perder uma boa parte do suco e vai ficar uma carne dura. Sim. Ok? Então eu vou colocar nesse primeiro aqui e depois você coloca nos outros. Não precisa exagerar tanto, né? Eu tô vendo aí. De um lado e do outro, né? De um lado e do outro. Aí esse sal aqui, em cinco minutinhos, ele vai penetrar na carne. Ok? Eu queria que você colocasse nos outros também. Pode colocar. Um movimento de vai e volta que fica melhor. Tá vendo aí? Até isso, olha. Tem, é porque eu... Vai e volta. Vamos lá. Você gira, né? Gente, quem tá se divertindo muito nesse quadro é o Simão. Vocês observaram isso? Acho que o Yomar tá captando o sorriso dele aí nas imagens. Ele fica rindo direto. Acho que ele não sabe cozinhar também. Vamos aqui, deixa eu terminar isso. E está aprendendo tudo. Fácil, não é? Super fácil, assim, né? Vai e vem, vai e vem. Aham. Deixa eu terminar esses outros aqui. Aí o que a gente vai fazer, Rivanido? Eu vou, agora, preparar o alho que a gente vai colocar nessa picanha, tá? A gente não vai colocar o alho na picanha diretamente. A gente vai fritar esse alho separado e depois, na hora de finalizar a picanha, a gente vai colocar ele... Aí demora um pouquinho, depois coloca o sal. Eu vou colocar aqui. Tem uma moqueca... O alho é muito saudável, né, Júlio? Tem uma moqueca que eu imagino que você vai aprender a fazer em um dos programas que vai o alho todinho. O alho é muito saudável, né? O alho é muito saudável. O alho tem muitas substâncias que não fazem bem a saúde. Exatamente. Cortei aqui. Eu quero que você corte ela. E depois? Qual a etapa disso aqui? Como é que vai ser? Eu vou só grevear. Eu vou só passar um azeite e fritá-la. Ok. Vamos fazer quatro e depois a gente faz mais. Cortar o quê? Tá? Então aqui tá a nossa abobrinha. A gente usou, né? Vai para o buraco negro. Pronto. Agora aqui tá tudo pronto, ó. Nossa salada já tá pronta. Tudo é visual, tá vendo? Até a vantagem. Nossa salada já tá pronta. Sim. O nosso alho já está picadinho. A nossa panela já tá esquentando. E a picanha já pegou o sal. Arrume as quatro aí na panelinha que ela vai fritar. Tá? Aqui vamos mexer nosso alho. Aqui ele... Vou colocar um pouquinho mais de azeite. Quatro convidados, né? Hoje. Conseguiu queimar? Sim, né? Conseguiu se queimar? Coloquei mais azeite que a gente vai usar para fritar. Batiza, né? Quando queima. Batiza. Ó. Não dá para não se queimar, mas não precisa ter medo, ó. Coloquei um aqui e coloca o outro. Ou seja, a gente não usou óleo nenhum, né? Nenhum. Quente. Ele vai deixar de fritar. Na própria gordura, né? Na própria gordura da carne. Um brinde especial, marcando a hora mais suprema do quadro de hoje, Inside Cooking Delano. Eu estou aqui com meus convidados, Carlayson Nogueira, que é arquiteta, junto com a Carla Pabllo, trabalham conjuntamente. O Domício Júnior, que é gestor regional da Delano, é de Salvador, está aqui visitando a loja. E eu quero saber, então, o que você achou desse novo quadro? Sabe cozinhar, Lays? Não, nada. Nesse novo quadro eu achei o máximo, porque os homens ficaram na cozinha e as mulheres aqui só olhando, observando, tentando aprender. Você imaginava que era tão fácil fazer uma picanha? Não mesmo. Muito, muito fácil de fazer e eu vou testar em casa. Meu marido também adora cozinhar e agora eu que vou testar, fazer para ele. Claro que Delano você já conhece, a dupla já trabalha em parcerias com a Carla. Com certeza. A Delano é maravilhosa, nossos clientes estão ficando satisfeitos, acabamento muito bom. Fora o atendimento aqui da Adriana, do Ábido, maravilhoso, uma loja linda. Então convido vocês agora para degustarmos, viu? Daqui a pouco converse com os meninos. Tá bom. Agora eu vou falar com o Domício, que está representando a Delano e que bom, né? Que é o gestor regional, está aqui nesse momento especial que é a estreia do quadro. Eu quero saber como está a marca hoje no Nordeste. A marca Delano está muito bem representada no Nordeste hoje. Nós temos 14 lojas ali espalhadas pelos nove estados. Em especial Teresina, a gente tem uma loja bem recente, mas muito bem representada aqui pelo Ábido e pela Adriana. E a gente tomou conta da cozinha, você viu como ficou mais bonita ainda, né? Decorada, produzida. Com certeza, a Delano tem esse estilo homestire, né? Esse estilo de exclusividade com os nossos padrões assinados pelos estilistas Pedro Lourenço, Renato Lourenço, que dá todo esse posicionamento da marca. Eu sei que você sabe cozinhar, mas qual a nota para esse prato? Você gostou mesmo? Nota 10, ficou excelente mesmo, eu vou tentar fazer em casa também porque parece que é bem fácil, né? Carla Pado, que é arquiteta, casada também, não sabe cozinhar, é isso mesmo, Carla? Eu me arrisco ainda a fazer alguma tapioca, alguma coisa de café da manhã, cuscuz ou mexer no sanduíche, mas esses pratos assim de almoço, jantar, não me arrisco a fazer não. Vou me arriscar a fazer essa bicanha aqui porque eu achei bem fácil. Está bem? Está curtindo bem a cidade? Como é que é a vida de casada? Tem muitos momentos a dois assim com jantar? É, a gente prefere momentos a dois em casa, chamar os amigos, reunir os amigos em casa, abrir um vinhozinho, igual a gente está aqui, muito bom. Tem projetos com Adelano para o futuro e próximo? Sim, a gente está com uma parceria agora com Adelano, né, que é a loja nova, tem mais ou menos um ano que abriu, então a gente está iniciando essa parceria com a loja, com Adriano e com ela. Então, Carla, eu acho que o objetivo do quadro é justamente isso, atender a um público que tem interesse por arte, gastronomia é uma arte, e aprender mesmo, né, cozinhar é um prazer tão bom, né? É. E reunir pessoas, conversar. É, reunir os amigos em casa, assim, então dar a cozinha é muito bom. Ok, Carla, obrigado a todos, né, nessa noite de degustação. É esse o objetivo do novo quadro, Inside Cooking Adelano, de compratenizações, de reunir amigos em torno de um prazer, que é a arte da gastronomia. Claro, sou apenas um aprendiz, eu espero vocês no próximo programa com muito mais dicas, informações e também esse bom gosto da Adelano, até lá. Os móveis planejados Adelano materializam o encontro entre a moda e a arquitetura nas superfícies. Esse é o conceito do homestyling. Adelano vai articulando parcerias concretas para desenvolver produtos exclusivos. A combinação de criatividade, inteligência comercial e tecnologia industrial permite a Adelano unir os conceitos de moda e arquitetura com produtos inovadores. Isso é Adelano. Isso é homestyling.